Mensagem de autoria do Executivo com relatoria especial, aonde o mesmo solicita a análise das contas de governo 2021, 2022 e 2023 em primeira discussão. Em primeira discussão, a análise das contas do Poder Executivo dos anos de 2021, 2022 e 2023 com relatoria especial dos presidentes da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Chico Filho, e da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Brivaldo Marques, para discutir, presidente da comissão e relator especial, vereador Chico Filho. Vereador Galba, senhores vereadores e vereadoras, parecem favoráveis, condicionado a emissão de um decreto legislativo por parte da mesa diretora, Se todos nós aprovarmos em primeira e segunda discussão, nós estaremos aprovando as contas de 2021, 2022 e 2023, condicionado a publicação do decreto legislativo emitido pela mesa diretora e de toda a Câmara Municipal. Só isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão, coloco em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrado a ordem do dia, senhor presidente. Jumbo Grosso O Jornalismo Coragem